Nos jogos de cena, tem os que só seguem a estratégia de outros e os que também gostam de criar a própria tática. Por isso, alguns atores e estrelas, volta e meia, passam para o lado de trás das câmeras e assumem a direção. Ator e diretor de TV, Marcos Paulo, estreou na direção de longas metragens com um thriller baseado em fatos incríveis, que levou para as telas o maior roubo da história do Brasil. Um túnel, trabalho lindo, sem violência do jeito que você gosta. Já David Trimmer assina um drama sobre uma adolescente que arranja um namorado online. O rapaz não é quem dizia ser, o que transforma o encontro em caso de polícia. Por sua vez, Jodie Foster mostra como um castor de pelúcia. Achado no lixo, pode mudar a vida do personagem frustrado e deprimido de Mel Gibson. Funk Johnson conta como a golpista, vivida por Mila Jovovich, se muda com o filho para escapar de um histórico de crimes, mas é perseguida pelo passado. Bob Schneider dirige a si mesmo na pele de um sujeito que não acredita mais em nada. Isso até uma tribo bater à sua porta, dizendo que ele é o escolhido para salvar a humanidade. Márcio Garcia coloca Juliana Paz como a mal amada que descobre ser herdeira de uma dívida enorme e de uma propriedade na Califórnia habitada por um estranho. Mas não é que o morador Dean Cain pode deixar de ser um problema e virar uma solução? Atores e atrizes no Comando da Ação, você vê aqui no Telecine. Vamos começar que é muito dinheiro e pouco tempo.